E aí, gente? Mais um clássico que veio aqui na HW Motores para fazer as medições aqui no dinamômetro. Olha que coisa mais linda! É um V8, Camaro V8, maravilhoso, trazido aqui pela Premium Garage para fazer as medições aqui no nosso dinamômetro. Olha esse motor, gente. Fala pra mim, isso daqui é ou não é um canhão? Olha que maravilhoso! Você tem um clássico? Até era aqui na HW Motores, vinha fazer as medições aqui no nosso dinamômetro. É lindo ou não é, gente? É lindo ou não é, gente? É lindo ou não é, gente?